bom dia sabe aquelas coisas que você faz que você faz só para carregar as baterias é essa daqui é uma delas rodovia dos romeiros de novo outra vez e levei bronca é bronca entre aspas é um puxãozinho de espelha um inscrito pediu para que eu identificasse onde fica raios essa estrada parque estrada dos romeiros é verdade eu esqueço que eu tô falando aqui a galera aí e aí moçada é tô falando aqui para o mundo todo né não tô falando aqui para o meu bairro é caipira é uma bosta mesmo né então falando para todo o planeta aqui a estrada dos romeiros fica no estado de são paulo eu pego ela aqui por itu e ela vai até lá na praça da república estranho né eu sabia que ela ia até santana de parnaíba o que tá bom demais já né é muita curva essa estrada é uma delícia eu brinco que ela fica no quintal de casa porque ela fica cinco minutos do portão da minha garagem 5 ou menos se eu tiver com pressa atrás se eu tiver voando mesmo dois então olha que privilégio né essa coisa de estar no quintal de casa é uma frase do meu amigo ayrton barb um jornalista aqui de tudo muito querido meu de muita gente ele disse uma vez nossa que privilégio ele fala assim mesmo meio mafioso que privilégio não uma estrada dessa no quintal de casa e é mesmo no quintal de casa que legal ali o rio tietê ó cada curva dessa aqui é uma curva do rio ela vai contornando o rio olha que legal até uma história muito legal que eu vi um tempo um tempão atrás que eu tive aqui é tava aqui a trabalho né tem algumas curvas aqui que foram feitas na verdade e não estavam no projeto original porque daí ela passaria em frente algumas fazendas que as mocinhas ficavam na cerca olhando os trabalhadores trabalhar olha um pouco que safadeza aí e esse aqui é o que é agora desde 1900 lá vai bolinha então não era pra ter a curva e aí o pessoal que dá obra engenheiro meu acho que meio belbo né meio distraído eles puxaram uma curva para cá uma curva para lá pra poder passar em frente as fazendas e as mocinhas ficavam ali criando calo no cotovelo na cerca, olhando os trabalhadores trabalhar, olha que safadeza e esse carro aqui tá um regulador de velocidade mesmo, né e atrás vem vindo uma BMW 1200 vamos ver como é que vai ser ela vai passar o carro, claro então, tô eu de novo aqui fazer o que? eu não resisto ia dar um rolê maior hoje, mas não deu muito certo o meu rolê maior vamos no rolê menor, e não tem rolê menor melhor do que esse aqui, né hoje eu vou não sei se eu tenho bateria pra tudo isso vou tentar gravar mais aqui, vamos ver eu geralmente corto ui charrete e motocas, olha um pouco as motocas o pessoal vem mesmo passear aqui, né aí, buzina de Harley é engraçada, né aí, as charretinhas muito bem daí não dá, né pra ir atrás da charrete aí já complica, né desculpa aí passar na contínua, mas atrás das charretes não dá eu acho que eu não vou ter bateria pra tudo isso não já tá meio que piscando aqui deixa eu ver aqui ah, infelizmente eu saí sem muita bateria e também deixei a outra bateria lá em casa, né só pra ajudar esqueci meu kit motovlogger lá em casa nossa, esse carro tá conseguindo ir mais devagar do que eu aqui é uma hidrelétrica alimentou e tu por um tempão em 1902, 1903 sei lá, lá atrás alimentava e tu com essa hidrelétrica aí mas também era meia dúzia de casinha, né agora não alimenta nem a minha casa essa hidrelétrica será que dá pra riscar passar esse carro? não, né ainda mais documentar, né deixar a prova do crime aqui fazendo nhaca melhor não, né e que frio que tá aqui caramba nossa, no inverno rodar aqui você tem que vir de blusa não tem como sem chance se você vier de camisetinha aqui você vai nossa congelar os mamilos é muito gelado agora eu vou não vou nada brincadeira, viu também não é muito mais rápido que isso que eu iria, né parece que tá falando aí nossa ô motovoy ô voador vai de boa valendo por hora tá bom demais acho que eu vou terminar por aqui esse vídeo porque antes que acabe a bateria e eu fico aqui falando sozinho reduzindo aí, né aí e também acho que vai chover não ou vai previsão é aguaceiro olha a Maria pedalando ali mas é de uma suavidade, né que marcha é essa caramba parece que nem faz força atrás de mim tem umas par de motoca agora aí já ó tudo 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 possuído pra andar tenho certeza se não tivesse carrinho aí já estaria lá em Cabreúva ou mais uma galerinha aí mas que esse carrinho também tá ele tá passeando ele deve tá mostrando pra alguém a estrada tá muito susto só pode crer tá bem assim, ó meio que aturístico Ah, vou voltar daqui, pronto Entra aqui, agora que ele vai sair, não Então vai, então não vou mais voltar daqui não Vou embora, fique aí Tchau, até logo, passar bem Vambora Crendo que freada feia ali, bem na curva Hum, essa curva aí é perigosa Principalmente daqui pra lá De lá pra cá Da onde vem vindo o carro aqui Descendo ela não é tanto, mas subindo Ela é um pouco mais, assusta mesmo Quem não tem muita manha Leva susto Cheio de mato, hein Precisa dar uma pousada aqui na estrada Parque É incoincidência, sempre Às vezes eu falo isso de algum lugar E aí passo depois lá, estão lá fazendo Que legal, né Parece até que foi eu que pedi Não foi não É só uma observação, mas o mato está invadindo aqui Tá gostoso Vou dar aqui, tá Choveu, né Tá úmido Tá um ar gostoso Essa curva aqui também é traíra Principalmente na volta Na ida até aqui, ó Tranquilinho Mas de lá pra cá Se vier moendo mesmo Sai lá dentro do camping Já vi muita gente quebrar a cara Literalmente E o cara da 1200 Tá aí atrás de boinha É um Marcelo Gemenas na vida Ele é boa Será que ele vai resistir Não me passar? O cara é bom no autocontrole, hein Não sofre de nadinha de ansiedade Porque eu tô aqui a 40 por hora Ele numa 1200 a 40 por hora Parabéns Não é pra qualquer um Ai, que ar puro gostoso aqui Nossa Vou abrir um pouco a viseira Vai mudar o som Desculpa aí, ó Ah, é só pra sentir Esse ar fresquinho Na minha cara O que não faz muito bem, né Porque ultimamente Eu ando sentindo Meu nariz dormente Minha filha foi pesquisar Pode ser sinusite Putz, fecha Deixa pra lá Esse negócio de ar fresquinho Ué, sumiu o cara da BM Hum, motoqueiro fantasma Não tem onde ele entrar Oxi Que medo Bom, se a bateria ainda não acabou Você vai ficar com a minha despedida aí Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijão no seu coração Por acompanhar o canal Vivo de Moto Ai, que frio nos mamilos E até o próximo vídeo Só porque não tá gravando Não quer correr agora, né Olha lá, hein E aí, motocas Sessenta Ó, tamo igual Sessenta É isso aí Oxi, cê vão Ah, caridade Levar a gordona Dá um rolê Passear É, pô É, pedra É, o fim É, pra lá Fim do caminho Mais uma special Olha essa areinha Traiçoeira, hein Bem na curva Mas ficou bom Esse acelerador Rapaz do céu Brau Cê é genial Cidadão genial É o Brau Ah, o cara aí Não sumiu, não Tava aí o tempo todo Só você não viu Tava aí Tava aí Tava aí Tava aí Tava aí Legenda por Sônia Ruberti